Vai, Leite. Você compra mole. Vai, vamos. Tá, tá. Vai botando a culpa desse negócio em mim, porque você consertou esse carro bem mais ou menos. Você devia me agradecer por eu estar fazendo essa porcaria da... Eu falei que eu não precisava da sua ajuda. Onde? Ele é. Ela é meu filho. Filha. Tudo bem? Prazer. Quem é o menino? Seu neto. Neto? Eu tô pensando na Cassie. Eu acho que essa viagem mexeu com ela. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter na porra dessa viagem. Você nunca foi atrás dela, né, pai? Você acha que foi fácil pra mim? Você acha que foi fácil pra mim? Preciso trabalhar, minha morte quebrou, preciso pagar meu aluguel. Agora não é hora, meu bem, de você ter crise existencial. A casa tá cheia. Meu coração explodiu de saudade. Ela começou a gostar mais de mim quando eu acertei o nome dela. Eu aposto... Como é que é? ...que você não quer levar a gente pra lá pra não dividir os blocos da cidade. A chorar... Eu achei que você tivesse preocupado com a sua família, Ivaga. A família Margarina derreteu. Numa explosão nuclear... E eu construí a minha própria família. Estão preparadas para a melhor noite do resto das nossas vidas? A Tônia Margarina derreteu. Atômico... 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 Tá bom, Bôrinho? De chuva. Tem um trabalho pra ficar. Tá frio, né, pai? Mas tá gostoso. Pô, pai, é fama, amor. Tá claro.